Tá frio de um canai doido, só salvinho rapaziada, começando o vídeo novo do canal daquele jeito hein, já chega deixando seu like em, pra fortalecer a gente, se inscreve no canal, mais louco de papo 110, você tá doido, ele tinha frio de um canai, você tá doido, vamos cair pro motovlogzão né, raiz, a noite, na madruga, você tá doido, Oxi, bora? Faz quebrada pro lado doido, é, assim que a pacete, os caras doidos, vou pra rua boa, cara, pega a rua ruim, não empina cara, é um carro vindo na ligue, deixa ela falar uma baixar, aí vamos procurar o melhor horário para nós, é um grau, uma perante, Toma, pésinho cruzado, só marcha filha, tá nervosa e tá muito rápido, calma aí, bom, tá agora vamos, é, eu acho que eu vou entrar nessa rua aqui, que é delay, E aí, eu acho que eu vou voltar, tem mais futuro, Ah, filha da p***, só porque eu ia pegar subindo aqui, Uh lalau, Eu ia voltar no grau, ia passar por aqui, Mas não deu, né, fazer o que? Deixa ir pra próxima, Quebrãozão, Não vem de segunda, vem de terceira Tá, caralho, Só de KM, viu, rapaziada, Descredo no canal mais alto do POP 110, Juninho Motolog, Um garanhinho de Pernambuco, Uhul, Josh, Ó que a bicha tá nervosa, Você tá doido, Vá, pô, de Josh, Frio do cara, Ave Maria do céu, Vá, pô, vamo pra lá, Pá lá, É, vãi, Pá lá é moeada, Pá lá é moeada, É, dono, Deixa eu estar gravando aqui, Só a salvinha, Tá gravando sim, Só a salvinha, Só a salvinha, Caralho, Só a loucura, viu, Só a loucura, Eita, força do caralho, Porra, força, E aí, por onde? Vai por aqui, Só a quebrada, fi, Só a quebradão, Doze horas da noite, Uma hora da madrugada, Doze, sei lá, Sendo que hora é, Só tô muito ladra, O menor ia vir, Mas foi tomar cachaça, Fala da puta, Só quer saber de cachaça, Uh-la-lau, Vai pegar por aqui, Por aqui, Eita, grau do caralho, A porra, O buraco, Suicida, Eita, caralho, Eita, buraco era do canto, É louco, hein, LEDzão da puta, Só de quebrada, fi, Olha os caras, Tudo carro da ribada, Doze horas da noite, Só macho, Bora ver se sobe, Só no puinte, Segunda, Oxe, lógico, Uia, Cê tá doido, Olha a quebrada, Cê é louco, fiota, Fazer um storiesão aqui pro Instagram, Quebrada do cão, Só um macho, Uh-la-lau, Bora vai, Puxa o bonde, Olha, Danadinho, Olha, Filho, Me segue no Instagram, Arrua Juninho Matavlog, E aí, Vai, Desce aí, Bora descer, Bora descer, Matadinha, Descer a rua toda, A quebrada toda, De quebrada, Não vou cortar giro não, Baixou, 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 O chefe é a disca, Olha o gato, Achei, Achei, Aquele naivo, Hein? Vamos lá, Deslombada, Uh-la-lau, De lá tão cantando, Viu? E aí, Pode? Vai, vai carai olha, a lombada carai bololozão sai o foi até duas se falou sem nada, ali é loucura só de caíma agora olha a lombada sobe miséria eita, a roda parou carai olha olha, chaveou hein, nas entregas esquece, o moleque está estourado eita vai ser em placa, vai dar um ralão aqui que você não está entendendo não sei não, eu vou senti do lado parque fins ela mostra pra lá estou chorando sem capacete estou chorando estou chorando está emocionada vai para lá ou para lá vamos para lá que é quebrada é mais sossegado já agora é de km o sinalzão passar como? o sinalzão daquele jeito o sinalzão 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 matada do ônibus só o salvinho só o salvinho só o salvinho a motinha está com a motinha está insana olha, tocou e subiu linha à esquerda rombada terceira isso é uma pop não isso é uma meiota isso não é uma pop não, isso é uma meiota é grau de 82 fica fazendo doido não, bala não tem um pé de gente na rua não cê é louco hein cê tá doido ei pega entrando em qualquer coisa já é tá pipoco do cão saiu do escapa, achei que saiu fogo o sinalzão não tem muita coisa mas não tem muita coisa já é, aqui se pegar vai para o fim do mundo volta né é, dá vai o bichô tá nervoso olha de segunda, de terceira você vem a bicicleta de quarta e subiu não foi vergonha foi e agora que eu vou para isso passar uma bola aqui se não me lasco a bicicleta vem você tem que vir fazer vergonha se não faz aí eu não ia dar pé e aí calmeu se eu parar aqui né tá macho se não está com outro agora grava-lombada é a melhor coisa que tem meu só um toque oi já vim certinha cê é louca terceira é matadão fui até calada do josh neutrão e esquece que o pai tá estourado e a porra naquela corte o giro abaixou vai ficar massa se acertasse o cara tudo parou apagado e e é louca o ladrão carrão lombador Só o salvinho Só o salvinho, rapaziada Lombada, se elas não passam Lógico DKM que fala Matou A roda parou, chega a bicha pende Essa é a doar, é a doar É de KM, foi embora O povo não entende nada Vai, bora dali Só uma racha Tinha uma bicicleta, chega a ver Chega a ver maneira, doido Eita, caralho Só os pipocos do trovão, esquece Se não é uma raiz, você só encontra aqui Caralho, a roca gosta de ficar ali Pra onde é que nós vai Tem que se ligar Olha Melhor subir aqui Subir pra onde? Desce aí, desce aí, desce aí Desce aí, é melhor Desce aí, tá certinho Desce, cheira a cola Olha lá, deu 82 Essa é boa Eita, caralho É o Brian Só o pipocos Turvan, turvan Agora vai Olha lá, acessar o fogo Aí é loucura É loucura 24,48 Esquece Olha Só os pipocos do trovão Eu não sei não Se quiser ir, meu nome é pronto Os caras Não, ele Ele tá com o ledzinho ligado Da câmera É, bonita a noite Mais que uma bateria da bucão Desliguei a minha Acho que a gente sabe nem Quanto eu gravo Pô, por aqui Vamos por aqui E nós já sai lá em cima Já é Agora é pra brincar De primeirinha Vamos Não, não pede no chão não Deixa eu ir aqui Quase passava Quase passava Pô, empurrada Quase que eu passo Por cima do meu fio Pô, a roda para é foda Já pega a principal zona aqui É só o macho Olha aí, cara Olha lá Só o grau de poupilha, filho Entrega Grau Quem manda é ele É bom na outra, doido É bom na outra, que é a principal Vai A roda para é A roda para é É outra A roda para é É essa ou é a outra É a outra, é a outra, é a outra Só que é ruim Uh, lalau É, essa aqui Agora faz Toma, primeirinha Errei, foi Aqui é boa Olha lá, primeirinha Fazendo zigue-zague ainda Uh, uh Pucu, lalau Olha lá, quebrãozinho Boa Chega bem fácil A bicha, mano Chega bem fácil Só salvinho Agora meu pé dói Que só Acho que é o strip Tá cortado A borrachinha tá cortada Bota o pé, chega dói Onde sapá Sapá de jerks Essa ladeira é boa Viu, fazer ser Arretada Sair do meu, doido Vai Chamar o segundinho Matou Neutrão E já era Só marcha A câmera lenta Ah, que merda Pichapê Tem que ser Não Tô com dó da embreagem A embreagem é nova Aí tem que tirar, né Isso, agora sim Espera aí Mola de maneiro aqui Meu parceiro aqui E é foda Vai apagar Vai apagar Vai apagar Só salvinho Só de quebrada Só de quebrada Só de quebrada Ixi, apagou-se Só cortei e gira ali Manei ali O menino dele tá dormindo É foda Tchau 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 Vamos lá. E aí, empregado de passagem, não é, pais? Você tá doido. Agora nós vamos embora. Ei, caralho. Errei, sabe o que eu queria fazer? Essa curvinha no grau. Fazer assim. Ah, nem deu. Só a salvinha. Só a salvinha. Ei, já era. Subida. Já tô mutuando. Já é. Pega o suicida agora. De KM, parceiro. KM. Vamos dele gravar aqui. Fogo. Grava aqui. Não gravou o mesmo, caralho. Fogo. Vai, eu gra... Não gravou o teu. Vai, tá gravando já. Pô, dói. Vai, vai. Vai, bota a segunda e a racha é marcha. Vai. Só a salvinha, caralho. Sai do meio, de racha. Suicida que fala. Pega aí, Eduardo. Vai levar a campão. Eu não suicida, viu? De KM, caralho. É nóis. Se inscreve no canal. Mais chave de pobre 110. Olha lá. Já subiu, vim. Pegou a reta. Se quiser, nóis dá de novo. Não precisa, não. Cadê que eu gravo tu? Quer que eu gravo tu? Vai, vai, vai. Vai, vai. Nós sobe, nós sobe. Uh, lalau. Então é isso aí. Só chegar nesse farol. Muito forte. Uh, hum. Uh, hum. Vou trocar o óleo dela amanhã. Já tomou tu ele. Já rodei 400. Já vou trocar o óleo. Porque a minha andada, tá ligado como é que é, né? Só o macho. Vai, quer subir daqui. Se quiser, nóis sobe agora. Sei quem manda. É pra gravar ele num... Não foi no banco. Pera aí, vai, dali. Hã? Bora. Vai, nós grava. Vai, tem que encerrar. Depois daqui quebra a mala lá pra ver. Vai, beleza. A placa é tampada, miserável. Ih, hi, diás. Pera aí, viu? Tá muito escuro na câmera aqui. Agora sim. Não, mas se ele botou nessa, eu vou... Eu vou deixar naquele botão, né? Não, eu vou deixar nessa, que é mais claro. Não ficou ruim. Agora foca, miserável. Para, ele focou, não. Agora focou. Só do ladão. Esquece, que é só o macho. Já era, já ficou bom, Dui. Toma. Se tromba a viatura, não, pô. Hã? Já, agora é que tu vai. Bora, bora na pega dali, bora. Cadê? Tu tá com o celular ou com o meu? Eu vou pro caralho, que me manda. Vai, beleza. Tudo bem, faz o gato? Beleza. Não sei quem me manda. Vou botar o machinho aqui. Olha lá, Dias. Olha sim. Tá gravando ainda, viu? Fihih, Dias. Só finalizar aqui. Já é. Vai, daí mesmo, Dui. Vai, tá bom, pode voltar. Vai. Deixa eu pegar uma bambina limpa pra fazer de segunda. Vai, vai, pode dar, que eu vou pegar uma bambina limpa. Vai, vai, pode dar. Poupa é poupa. Segundo. Foi nem o cara fez. Para, agora eu paco o pé aí. Vai. Só o macho, ó. Só o salvinho. Pula, lau. Pula, lau. Vai, louvado.